Ele segue o e-mail dele e diz Fora dela, o papagaio fora da gaiola O papagaio tem causado prejuízos incalculáveis E está em contato permanente comigo E faz com que eu não consiga elaborar as minhas tarefas de casa E está um pouco na internet Ou está sozinho comigo mesmo, comigo próprio Bem, eu sempre disse e eu sempre falei que eu passei as duas experiências Quando eu comprei os papagaios eu não tinha noção de nada Então eu comprei um viveiro que eu achava que era ótimo, grande Era uma gaiola dessas grandes para papagaio E eu achava que seria suficiente Trouxe para dentro de casa Só que a casa fica muito suja Eles soltam penas Por mais que, mesmo que eles fiquem dentro da gaiola ou viveiro Vaza a comida para fora Suja ao redor do chão da gaiola Eles jogam comida para fora da gaiola Enfim, a casa estava sempre suja Quando você solta, defeca a casa inteira Quando você solta, né? Quando eu soltava eles Eu não posso relaxar e assistir um filme Eu não posso sentar e estar no celular Aquela hora que eles estão soltos dentro de casa Eu tenho que parar tudo e ficar supervisionando Porque eles estão rasgando o sofá Estão quebrando um móvel Estão pegando um livro Quebrando alguma coisa Uma afiação Um equipamento eletrônico Faz parte deles Eles têm um bico muito forte São extremamente curiosos E eles querem brincar Se eles estivessem soltos no habitat deles Estariam mexendo no galho Torando folha Se pendurando Ficando de ponta cabeça Mexendo nas coisas Eles são ativos Então a gente não pode esperar Que a gente tenha um ave dentro de casa E que ela vai ficar Eu acho que as pessoas romantizam demais E compram aquela ideia Eu sempre digo isso E nunca é suficiente As pessoas romantizam E acham que ave é igual Aquele pio-pio Sabe? Do desenho animado Que ele está feliz Naquele balancinho E fica lá cantando E balançando Comportadinho É irreal Sabe? É irreal Então eu não aconselho Ninguém criar ave Dentro de casa Se a pessoa não tem espaço Para fazer uma coisa externa Eu vi a diferença Que é agora que eles têm o espaço deles Eu perdi essa parte aí fora todinha Mas eu ganhei em qualidade de vida para mim Em sossego Eles ganharam em questão de segurança De liberdade De ter um espaço enorme Eles podem voar Podem brincar Podem quebrar as coisas E a gente repõe os galhos Sabe? De vez em quando tem que chamar alguém para ajeitar Mas é o espaço deles Não está quebrando meus eletrônicos Minha impressora Meu computador Eles até causaram defeito na TV aqui Porque ele tinha mania de pousar em cima da TV E acabou que a gente descobriu Que caia fezes dentro daquela pequena franchezinha E não é a TV antiga não Essas novas, fininhas Mas enfim Quebram tudo A casa da gente não é adequada E isso aí só reflete a falta de planejamento das pessoas Que não estudam o bicho Não pensam como vai ser Acham que tudo vai ser legal Que tudo vai dar jeito Que tudo vai dar certo A ave não é nada parecido com gato e cachorro Se a pessoa tem gato e cachorro como referência Para começar a criar uma ave Não é nada parecido Nada E vai ter espécies mais fáceis Vai ter espécies bem Mais complicadas de criar Ok? E vai ter espécies mais fáceis E vai ter espécies mais fáceis E vai ter espécies mais fáceis mais fáceis mas fáceis assim